Fala galerinha do Youtube, chegando para mais um tutorial aqui do canal, hoje trago um dos tutoriais mais pedidos aqui no canal, um tutorial de instalação de um emulador de Android para PC, testei muitos emuladores, e o que eu obti melhor desempenho, foi o MemoPlay, que é o emulador que eu estarei mostrando hoje. Galera infelizmente os emuladores pesam muito, é difícil encontrar um que menos trave, e por isso alguns jogos Android que vocês queiram instalar, irão taparando, e já procurei vários métodos de solução para esse erro, infelizmente não encontrei, então fica o aviso antes de vocês estarem instalando, e agora bora lá para a instalação. Na descrição irei tá deixando o link do blog do canal, onde lá estarei deixando o link do site oficial do MemoPlay, seremos direcionados diretamente para o site oficial da MemoPlay, onde lá estaremos realizando o download do Memo, é só ir em download, e é só salvar em qualquer local. Depois de ter feito o download, iremos ter um instalador, abra ele. Iremos tá indo em executar. Aqui no instalador do Memo, iremos em instalar, e agora vamos aguardar pelo termínio. Assim que a instalação terminar, irá abrir uma janela no seu navegador. Você pode tá fechando, não iremos tá usando. Antes de estarmos iniciando o Memo, na nossa área de trabalho, será criado dois ícones de atalho. Para quando formos executar o Memo, vamos voltar lá no instalador, e vamos em iniciar. Agora iremos aguardar pela inicialização do Memo. Aqui no meu está travando um pouco devido a gravação, mas consigo rodar sem muitas dificuldades. A primeira vez que abrirmos, iremos ver esse pequeno tutorial, você pode tá fechando. Podemos ver que está um pouco lento, mas como já falei, é devido a gravação. Agora eu irei dar umas dicas de configuração, para obter o melhor desempenho. Na barra ao lado, iremos em configurações. Aqui em especificação, se você tem um PC um pouco ruim, recomendo deixar no baixo, já para você que tem um PC um pouco melhor, pode tá deixando no médio. Em resolução, você escolhe a de sua preferência, entre tablet ou móvel, móvel é a resolução de um celular. Irei tá deixando a resolução de um tablet. Na caixa ao lado, recomendo deixar na primeira opção, para obter o melhor desempenho. Embaixo, em quadros, é a questão dos FPS, aqui recomendo deixar no 20 ou 10, dependendo do desempenho do seu PC, você pode tá selecionando o FPS melhor. Bom, essas outras opções não são necessárias mexer, então vamos em salvar. E depois em reiniciar. Agora iremos esperar pelo reinício do memo. E pronto, o memo está instalado e configurado, pronto para o uso. Você já pode tá fazendo suas configurações. Voltando aqui na tela principal, irei mostrar para quem quiser ter acesso a Play Store. É só abrirmos ela normalmente, assim como fazemos no Android. E iremos estar entrando ou criando uma conta. Galera, tive um probleminha aqui, mais nada envolvendo com o tutorial, por isso pausei o vídeo por um instante. Mas vamos para o tutorial que é o importante. Bom, iremos estar aguardando o processo de verificação da Play Store. E aqui iremos inserir o nosso e-mail. Pronto galera, peguei a minha que uso normalmente. Irei colar aqui e seguir para a próxima página. Agora iremos inserir a senha. E agora iremos em aceitar. E vamos aguardar pelo processo. Aqui iremos em próxima. E pronto, já podemos estar usando a Play Store normalmente. Galera e como eu falei lá no início do vídeo, jogos muito pesados talvez não irão rodar. E é isso, o tutorial fica por aqui, até o próximo vídeo. Bom galera, antes de finalizarmos o tutorial, quero agradecer pela marca atingida. Chegamos aos 10 mil de inscritos. Agradeço muito a todos que estão acompanhando o canal. Irei trazer novidades, novos pets, novas séries e muito mais. E fica aqui o meu muito obrigado, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.